A CIDADE NO BRASIL 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 E quando a chuva olha o jardim Lá eu fico com o pente E na primavera vou brotar na terra Que torna banho de sol Banho de sol Banho de sol A missão, se Deus quiser Porque eu vou beber Na hora cá, não dá pra me estourar Quero ver das janelas Não dá pra tudo, não dá pra tudo Toma banho de sol Banho de sol Banho de sol Banho de sol E vai lá, vem comigo Vem com o pente Ou você vai lá no abrigo Baila, baila, baila comigo Para o meu estourar Baila comigo Como se bailava tribo Baila, baila comigo Para o meu estourar Baila, baila comigo Baila, baila com o pente E vai lá no abrigo Baila, baila com o pente Baila, baila comigo Baila, baila com o pente Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Baila, baila com o pente Muito bom Isso frio da lira aqui no Super Salve Baila, baila com o pente Obrigada Baila, baila com o pente Baila, baila com o pente É?